Rózão, levanta a saia, volume 2 Ô maravilha, neste Rózão, levanta a saia Pra você dançar e balançar legal Manda outro especial, parceiro Pedro Mendes É, meu parceiro Milton, da montadeira Romil Meu parceiro Beleco, arrochou legal Olha essa menina aí Olha o paredão de gada aí Olha essa batida aí É um safadinho chegando aí Olha essa menina aí Olha o paredão de gada aí Olha esse povão aí É um safadinho chegando aí Alô, garçom, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina um que eu sempre fiz E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Alô, garçom, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina um que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Eu te pago mais colpite Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Eu te pago mais colpite Arrochou galerinha, manda outro especial, RR Turismo e Transporte Do meu parceiro Robson, é, meu parceiro Adão Cabeleleiro Do meu brother Manelim, lá de Pão de Mil E Peg Pag do Nané, vai só suga não ser legal Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí, é um safadinho chegando aí Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha esse povão aí, é um safadinho chegando aí Alogação, peço mais cobit, eu vou beber com essa menina um que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí é pouco tá tirando a roupa, alogação Peço mais cobit, eu vou beber com essa menina um que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí é pouco tá tirando a roupa Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Eu te pago mais cobit Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Eu te pago mais cobit Ô menino, manda um dano especial Meu parceiro aí, escambão mountain bike Meu parceiro Ronaldo Meu parceiro Alessandro Sandu Alô Jones, alô cowboy, vai estar swingando assim Meu parceiro Martins Só um swingado Porrozão, levanta a saia Não é batom, mas tá na boca da galera, hein Ô galera, esse é o porrozão, levanta a saia Pra você dançar e balançar legal aí Manda uma coisa especial Pra rapaziada aí do Flash Game Meu parceiro Rodrigo E sua esposa Vanessa A melhor assistência técnica De Porto Nacional Chora Galera, gozinha Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quero mandar um grande abraço aqui, pra seu Ari e Dona Maria Lá no setor Santa Bárbara, em Palmas Tocantins Aquele abraço especial do Forrazão Levanta Saia Vamos só, chungam Arrochou, Duduzinho Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Manda um alô, alto escola Porto Real Do meu parceiro Marcelo Parente Faça assim, cara assim, Marcelo Esse é o Corrozão Levanta Saia Pra vocês dançarem balança legal se não é boa Essa balança não é legal Meu parceiro Robson Cortado Lá no Box 11 R.N. Torneadora, meu parceiro Remilson E nossa amiga Adriana Meu parceiro Leandro E meu parceiro Rodney Vamos salva a nação nesse lugar O meu mundo desaborou Quando vi você partir Te emporei de joelho Pedindo pra tu não ir Nosso romance é lindo Vamos ficar numa boa Então para de arrogância E fala que me ama boa Você não vai achar ninguém melhor que eu Patricinha, você sabe eu sou todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do short não vai querer te ver O rei do short não vai querer te ver Você não vai achar ninguém melhor que eu Patricinha, você sabe eu sou todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do short não vai querer te ver O meu mundo desaborou Quando vi você partir Te emporei de joelho Pedindo pra tu não ir Nosso romance é lindo Vamos ficar numa boa Então para de arrogância E fala que me ama porra Você não vai achar ninguém melhor que eu Patricinha, você sabe eu sou todo seu Amanhã talvez pode se arrepender O rei do short não vai querer te ver Vamos só balançando aí Meu parceiro Maurício E sua esposa Eugênia Mara Passa assim na Senegal Malou pro meu parceiro Nilo E sua esposa Sandra Lá no Chapéu de Palha Alô Silvinho Alô Tia Lara vai só rochando aí Essa é pra vocês dois especial hein Arrochou menino Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Ela me abandonou O que é que eu vou fazer agora? Machucou meu coração Me botou de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro boteco Traga um litro de pitu Nem vou beber no caneco Traga um litro de pitu Nem vou beber no caneco Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Se o coração quer doer Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Vamos só, Rochanê Meu parceiro Elton Lá dos pés de manga Lá no assentamento Torra o fundo Vai só balançando, meu parceiro Hoje eu saio Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Ela me abandonou O que é que eu vou fazer agora? Machucou meu coração Me botou de porta fora Eu não tenho opção Agora vou pro boteco Traga um litro de pitu Nem vou beber Nunca nego Nunca nego Traga um litro de pitu Nem vou beber Nunca nego Hoje eu saio Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Se o coração quer doer Vai doer na mesa do bar Vai doer na mesa do bar Vai só balançando meu parceiro Polociano Meu parceiro Pio Alô Geró Vai só rochando no corraio Meu parceiro E nossa amiga Luana Vai só suiga Esse é o forrozão Levanta a saia Vai direto pra galera De natividade Segura Você chegou na minha vida Tão desiludido Triste Abandonado Porque foi traído Mergulhado em decepção E encontrou comigo Forços Pra seguir em frente Construímos Nossa história Tudo diferente Colei cada pedaço Do seu coração Agora que estamos bem A sua ex Vocou Pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu E não te esqueceu Que quer voltar atrás A sua ex voltou Vamos mostrar pra ela Que estamos felizes Que o que resta agora São as cicatrizes E nada tá do jeito que ela deixou A sua ex voltou Fozão Bozão Levanta a saia Volume 2 Você chegou na minha vida Tão desiludido Triste Abandonado Porque foi traído Mergulhado em decepção Mergulhado em decepção E encontrou E encontrou comigo Forços Pra seguir em frente Construímos Nossa história Tudo diferente Colei cada pedaço Do seu coração Agora que estamos bem A sua ex Voltou Pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu Que não te esqueceu Que quer voltar atrás A sua ex voltou Vamos mostrar pra ela Que estamos felizes Que o que resta agora São as cicatrizes E nada tá do jeito que ela deixou A sua ex voltou Com coração em casa Tão desiludida Chorando Abandonada Porque foi traída Pagou tudo o que fez Com o mesmo valor A sua ex voltou Entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Esse amor Que tenho a que me falar Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto Assim da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritar Não te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritar Não te amo Entre ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Esse amor Que tenho a que me falar Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto Assim da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritar Não te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritar Não te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo Olha o pisadão, essa que é uma oferecida especial da minha prima Ronilda e seu esposo Luiz É, vai só para a nossa legal, o rosão levanta a saia, volume dois A patricinha vaqueira, chegou na vaquejada, chave a bota, pivelão Toda reequipada, puxando o paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece, todo mundo já conhece Quando ela passa, os homens ficam parados, o vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha tá vaquejada, com ela não tem frescura Bebe o uísque e cachaça, a patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas a sentia, a boia é encastada e vaquejada O vaqueiro bom, ela gosta, a patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas a sentia, a boia é encastada e vaquejada O vaqueiro bom, ela gosta A patricinha vaqueira chegou na vaquejada, chave a bota, piverlão Toda reequipada, puxando o paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece, todo mundo já conhece Quando ela passa, os homens ficam parados, o vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha tá vaquejada, com ela não tem frescura Bebe o uísque e cachaça, a patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas a sentia, a boia é encastada e vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta A patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas a sentia, a boia é encastada e vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta A patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas a sentia, a boia é encastada e vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta A patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amou o vaqueiro só por causa da pegada Não corre o gado, mas as titia, boy, é em besta de vaquejado O vaqueiro bom é da conta Meu parceiro delegado, vai só rocha no parceirinho Fozão, levanta a saia, volume 2 Essa cara oferece especial pra minha prima Romilda É, olha só o senhor ali, minha madrinha Adélia, só balançando A gente só sabe o que é o amor, quando ama alguém Eu sem você, você sem mim, nada tem começo, tem um fim A nossa história tem que ter final Entre eu e você Parei na sua, tô sem direção Um aeroporto sem avião Entenda, amor, entenda Não sou nada sem você, isso eu posso dizer Entenda, amor, entenda Minha fonte de prazer é você Quem sabe amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Quem sabe Quem sabe Você pode voltar Pra mim Manda aquele alô Pra galera rapaziada do Chapadão Meu parceiro Wilto Belém Vamos só rocha Música A nossa história tem que ter final Entre eu e você Música Parei na sua, tô sem direção Um aeroporto sem avião Música Entenda, amor, entenda Não sou nada sem você Isso eu posso dizer Música Entenda, amor, entenda Minha fonte de prazer é você Quem sabe amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Tudo pode mudar Amanhã Quem sabe Você pode voltar Pra mim Música Ô, sucesso bom Distribuidora, pronto socorro Vamos só rocha legal Vosão levanta a saia Volume 2 Vamos só segura Seu buzinho Essa aqui é especial Gaminha tia Rosirene E minha tia Abelo Vamos só rocha Ando pelas avenidas Onde tantas vezes Nós dois passeamos Vou ouvir nos carros que passam Eu desesperado Vou te procurando Vejo os altos edifícios Lindo e coloridos E gente a correr Por que que o povo que passa Não veja você Se está me ouvindo agora Vem até aqui 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 Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Meu parceiro pinguim Troca de óleo A vida do seu carro Em boas mãos Arrocha legal Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz em exibição Vou casar de namorados Passa um abraçado Que lindo avião Só eu me sinto Só eu me sinto sozinho Quero mandar aquele alô Se está me ouvindo agora Se está me ouvindo agora Vem até aqui Se está me ouvindo agora Vem até aqui Se está me ouvindo agora Vem até aqui Ando pelas avenidas Onde tantas vezes Nós dois passeamos Ouvindo os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo os altos edifícios Lindo e colorido De gente a correr Por que que o povo que passa Não veja você Se está me ouvindo agora Vem até aqui 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 Alô, Jorjão! Vai balançar, meu parceiro! Daqui a porrazão levanta e sai, viu? Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz em execução O casar de namorado Passa um abraçado Que lindo reunião Só eu me sinto sozinho Olhando o perdido Tentando entender Por que que o negro destino Me roubou você Se está me ouvindo agora Vem até aqui 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 Na casa de uns amigos, outro dia fui passear Enquanto eles brincavam, eu só ficava no canto a chorar Namorei de uma garota, me sinto vergonha e até nem dizer Só porque ela parecia um pouquinho você Se está me ouvindo agora, vem até aqui 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 É, raça segredozinha, minha amiga Thaís Cabelereira, hein Sempre inovando Arrochou! Ô, galerinha apaixonada por Rosão, levanta a saia Essa que é uma oferecida especial Pra minha prima Cristiane E seu namorado Breno Com muito amor e carinho Rosão, levanta a saia Volume 2 É na noite de Noronha, não tem mais o medo brilho sem você aqui Às noites de Goiânia, fica até sem graça com você Longe de mim Na Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro, pede o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você Sem você Xalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Xalalalala Você volta ao meu voo aí te buscar Xalalalala Já tentei fingir tudo, sem você não dá Xalalalala Você volta ao meu voo aí te buscar Fernando de Noronha, não tem mais o medo brilho sem você aqui As noites de Goiânia, fica até sem graça com você Longe de mim Na Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro, pede o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você Sem você Sem você Xalalalala Você volta ao meu voo aí te buscar Xalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Xalalalala Você volta ao meu voo aí te buscar Xalalalala Já tentei fingir tudo, sem você não dá Xalalalala Você volta ao meu voo aí te buscar Aquele abraço especial pra família Silvestre Supermercado Norte e Sul O meu parceiro Magrão O meu parceiro Magrão, Rocha e parceiro Meu parceiro DJ Mike Ribeiro O porrão já começou e a galera agitou 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 O porrãozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrãozão levanta a saia, tem porrão a noite inteira A galera vai dançar até levantar poeira O porrãozão levanta a saia, tem porrão a noite inteira A galera vai dançar até levantar poeira O porrão já começou e a galera agitou O porrãozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrozão já começou e a galera agitou O porrozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrozão levanta a saia, volume dois O porrozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrozão já começou e a galera agitou O porrozão levanta a saia, todo mundo já provou O porrozão levanta a saia, tem porroz a noite inteira A galera vai dançar até levantar poeira O porrozão levanta a saia, tem porroz a noite inteira A galera vai dançar até levantar poeira O porrozão já começou e a galera agitou Porrozão, levanta a saia, todo mundo já provou O porrão já começou e a galera agitou Porrozão, levanta a saia, todo mundo já provou E o telefone pra contato é o 984-77-648-9229-9286 Tanta na pancada do porrão, chão vira pó, faz a nega prenderá Esse porrão deixa o porroseiro mole, quando o cabra é bom de folha deixa o dia variar Esse porrão deixa o porroseiro mole, quando o cabra é bom de folha deixa o dia variar Eu quero ver se aqui tem cabra bilheteiro no salão e no terreiro sem nenhuma confusão Esse porrão tá do jeito que eu queria, quando amanhecer o dia eu vou pegar o sol com a mão Esse porrão tá do jeito que eu queria, quando amanhecer o dia eu vou pegar o sol com a mão Tanta na pancada do porrão, chão vira pó, faz a nega prenderá Esse porrão deixa o porroseiro mole, quando o cabra é bom de folha deixa o dia variar Esse porrão deixa o porroseiro mole, quando o cabra é bom de folha deixa o dia variar Quando de festa tá meia noite pro dia, onde toque alegria, aumenta mais animação Quando pego minha sofona pra tocar, os cabra tem que mostrar que sabe pisar no chão Quando eu pego minha safona pra tocar O cabra tem que rostar aqui só pisar no chão Tá, tá na bacana do forró O chão vira pão, faz a negra pra enerar Nesse forró deixa o forró deiro mole Quando o cabra é boni e bora deixa o dia clariar Nesse forró deixa o forró deiro mole Quando o cabra é boni e bora deixa o dia clariar Manda aqui o especial Do assentamento pro da serra Assentamento malhadinha É, assentamento jacatinga Vai sorrochando e xingando o brilho do forró assim cozinha Tá, tá na bacana do forró O chão vira pão, faz a negra pra enerar Nesse forró deixa o forró deiro mole Quando o cabra é boni e bora deixa o dia clariar Nesse forró deixa o forró deiro mole Quando o cabra é boni e bora deixa o dia clariar Eu quero ver se aqui tem cabra brilheteiro No salão e no terreiro sem nenhuma confusão Nesse forró dá do jeito que eu queria Quando amanhã sair o dia eu vou pegar o sol pra mão Nesse forró dá do jeito que eu queria Quando amanhã sair o dia eu vou pegar o sol pra mão Tá, tá na bacana do forró O chão vira pão, faz a negra pra enerar Nesse forró deixa o forró deiro mole Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá Quando o carro é bom de folha, deixa o dia guardiá O pessoal da terceira idade Não é batom, mas tá na boca da galera